Cleópatra, sedutora e irresistível. Não a real, mas a do cinema. A versão mais famosa tinha olhos azuis e era representada pela também mitológica Elizabeth Taylor. A rainha mais famosa do Egito ganhou diversas representações no cinema e nas artes. A mais recente da atriz israelense Gal Gadot, conhecida pelo filme Mulher Maravilha. Com o novo lançamento, Hollywood reacende as especulações sobre a aparência e principalmente a personalidade de Cleópatra. Eu sou Malu Cursino, da BBC News Brasil, e hoje eu vou compartilhar com vocês o que se sabe sobre essa mulher poderosa descrita pelos biógrafos como inteligente e astuta. Mas que aos olhos dos inimigos e de alguns diretores de cinema, geralmente homens, foi retratada como uma sedutora de beleza estonteante. De fato, a vida de Cleópatra é digna de deixar a gente grudado na tela e na poltrona. As alianças militares que ela costurou puseram a maior força do seu tempo, os romanos, a seu lado. E permitiram a ela governar o Egito com estabilidade por mais de duas décadas. Sem falar que a morte de Cleópatra é um dos maiores enigmas da história, cuja solução pode estar no fundo do mar Mediterrâneo, nos resquícios submersos de Alexandria. Mas vamos do começo. Para entender Cleópatra, é preciso observar o Egito nos séculos anteriores ao nascimento de Cristo. Um tempo de confrontos de proporções bíblicas, quando permanecer no trono poderia ser uma questão de vida ou morte. Mais precisamente, assassinato. Em 332 a.C., Alexandre o Grande liderou tropas macedônias e gregas numa batalha que libertou os egípcios do domínio dos persas. E os colocou, claro, sob o domínio do conquistador. Alexandre passou a ser a capital do Egito. Mas, com a morte de Alexandre, cerca de 10 anos depois, seu reino foi dividido. A posição de governante do Egito foi reivindicada por Ptolomeu I, filho de um nobre da Macedônia. Assim começa a dinastia ptolomaica. A partir dali, durante 3 séculos, o país seria governado pelos descendentes de Ptolomeu I. Justamente o caso do pai de Cleópatra, o faraó Ptolomeu XII. E, finalmente, da própria rainha, a última da dinastia. Mais de 300 anos depois da invasão de Alexandre o Grande. Nestes 3 séculos, o Egito se tornaria um dos reinados mais poderosos do mundo. E logo seria cobiçado por um novo e gigantesco poder. A República e depois o Império Romano. E aí é que, segundo biógrafos, entra a capacidade política de Cleópatra. Algo que os filmes que a retrataram no passado sempre deixaram em segundo plano. Quando o pai de Cleópatra, Ptolomeu XII, morreu, as mulheres não podiam governar sem ter um homem ao lado. A solução encontrada foi casar Cleópatra, que já era corrigente do pai e tinha 18 anos. E ela se casou com o irmão, Ptolomeu XIII, de 10 anos. Mas o irmãozinho cresceu. Ptolomeu XIII conspirou contra a irmã para tirá-la do poder. Cleópatra foi obrigada a se exilar na Síria, então sob domínio romano. A rainha deposta juntou um exército de mercenários e declarou guerra ao irmão. E, curiosamente, Roma também vivia uma batalha interna por poder, entre Júlio César e Pompeu. Praticamente derrotado, Pompeu foi ao Egito em busca do apoio de Ptolomeu XIII. Mas o irmão de Cleópatra tinha sido aconselhado a matá-lo, para agradar Júlio César. A estratégia acabou tendo o efeito inverso. Júlio César ficou furioso ao saber do assassinato do rival. Como consequência, o general romano foi para o Egito e reestabeleceu o poder de Cleópatra. Ptolomeu XIII também acabou morto. Graças à sua aliança com Júlio César e Roma, a posição de Cleópatra no comando do país estava mais sólida. Segundo alguns historiadores, a rainha consolidou sua popularidade no Egito, falando e se vestindo como uma egípcia enquanto cumpria suas obrigações oficiais. Mas voltava ao grego no ambiente privado. Cleópatra e Júlio César se aproximaram amorosamente e passaram nove meses juntos em Alexandria, época em que ela engravidou. Cesarião nasceria em 47 a.C., mas nunca foi assumido publicamente por Júlio César. Para vocês verem que essa história de pais não assumirem filhos vem de longe. Cleópatra foi com Júlio César para Roma, mas quando ele foi assassinado por um grupo de senadores da república em 44 a.C., ela voltou para o Egito, onde matou o irmão mais novo, Ptolomeu XIV, para governar o país ao lado do filho Cesarion. A morte de Júlio César desencadeou uma nova disputa de bastidores pelo comando da república romana, que duraria anos, em especial entre o general Marco Antônio e o filho adotado de Júlio César, Otaviano. Três anos depois do assassinato de Júlio César, Cleópatra e Marco Antônio firmaram uma aliança política e amorosa. Eles tiveram três filhos e viveram juntos no Egito por dez anos. Foi quando Cleópatra cometeu o que seus biógrafos enxergam como o grande erro estratégico de sua vida. Ela juntou as tropas egípcias ao exército de Marco Antônio, ajudou o amado em batalhas, como na ocupação da Armênia, e juntos elaboraram um testamento para que os filhos de Cleópatra herdassem porções da república romana. Mas o plano foi descoberto por Otaviano. Começou mais uma guerra civil chamada Última Guerra da República Romana. Cleópatra e Marco Antônio foram derrotados na época Batalha de Acio, quando mais de duzentos navios foram afundados e mais de cinco mil homens morreram. Marco Antônio e Cleópatra voltaram para o Egito e cerca de um ano depois, Otaviano invadiria o país africano. É aí que surge um dos grandes enigmas em torno da rainha egípcia. Sua morte. Enquanto Cleópatra se escondia em seu mausoléu, Marco Antônio partiu para a sua última batalha, mas foi novamente derrotado por Otaviano. Segundo Lloyd Léolene Jones, professor de História Antiga na Universidade de Cáceres, o general romano derrotado se jogou sobre a própria espada ao receber falsas informações de que a rainha do Egito também havia morrido. Mas Cleópatra estava viva, escondida. Quando viu o amante morto, a rainha soube que logo estaria sob domínio romano. Cercada por suntuosas pérolas, ouro, prata e inúmeros tesouros, também cometeu suicídio. Com a morte de Cleópatra, o Egito viraria domínio do Império Romano, que se formava sob liderança de Otaviano e varria grandes porções de Europa, África e Ásia. Para o Egito, era o fim da influência grega iniciada por Alexandre o Grande. Joyce Tidosley, professora de Egiptologia da Universidade de Manchester, e a autora de Cleópatra, a última rainha do Egito, conta que Não existem evidências para dizer como Cleópatra morreu. Um relato menciona uma cobra, mas cobras estão ligadas à realeza egípcia, então poderia ser simplesmente um caso de imprecisão. E há exemplo das dezenas de representações da sua morte. O rosto da mais famosa rainha do Egito sempre ficou na imaginação, algo que o cinema reforçou. Essa representação incerta da Cleópatra também teve muito a ver com o fato dela ter sido derrotada pelos romanos, que em seguida contariam a história dela. E para além da aparência, sua personalidade foi objeto de, por que não dizer, especulação e até mesmo ficção. Segundo egiptólogos, os escritores romanos criaram um mito em torno de Cleópatra, às vezes associando uma mulher que se relacionou com apenas dois homens à devassidão. Eles também apagaram algo importante da história da rainha, a inteligência. Por outro lado, historiadores muçulmanos construíram outra imagem de Cleópatra, com base em registros locais acessados após a conquista árabe do Egito por volta de 640 d.C. Segundo esses estudiosos, a rainha egípcia era erudita, cientista, filósofa e uma política astuta. Ao morrer, Cleópatra tinha 39 anos. Foi mumificada e enterrada ao lado de Marco Antônio, com quem viveu por 11 anos. Só que a localização do túmulo é outro enigma que até hoje não foi desvendado. A suspeita é de que estejam enterradas em Alexandria. O problema é que a região se tornou cada vez mais difícil de ser estudada, já que a maior parte da cidade hoje está submersa. Sem os restos mortais, é difícil saber ao certo como era a aparência da rainha. O curioso é que o Egito também era marcado pela mistura de povos da região, o que abre uma guerra de versões sobre a origem de Cleópatra, que, é bom que você saiba, muito provavelmente não tinha nada a ver com a imagem construída na pintura e depois no cinema. Mas, afinal, ela era egípcia, grega ou macedônia? Após anos de escavações em Éfeso, na Turquia, pesquisadores acharam um moçada de mulher em uma tumba de mais de 2 mil anos. Depois de analisar esses restos mortais, estudiosos da Academia Austríaca de Ciências sugeriram que o esqueleto seria da princesa Arsinoi, irmã de Cleópatra. Arsinoi tramou contra a rainha e acabou no exílio na Turquia. As evidências obtidas pelo estudo das dimensões do crânio de Arsinoi indicam que ela tem características de brancos europeus, antigos egípcios e africanos negros, indicando que Cleópatra provavelmente também era de origem étnica mista. A mãe de Arsinoi seria de origem africana. Em seguida, a pedido da BBC, a Universidade de Dundee, na Escócia, reconstituiu a face de Arsinoi com base no esqueleto achado na Turquia. E veja só como seria a irmã de Cleópatra. Ainda assim, há incertezas sobre a ancestralidade de Cleópatra. E você deve se perguntar, por que isso é tão importante? Segundo Maria Wyke, professora de latim da University College de Londres, existe uma grande disputa para determinar Cleópatra como egípcia. Maria Wyke diz que no século XIX havia um debate sobre se ela tinha sangue egípcio, em parte porque há tão pouca informação, se é que há alguma, sobre sua mãe ou sua avó. Mas no final do século XX, a questão não era se Cleópatra era egípcia no sentido genético, mas se ela era negra. Ou seja, será que além de apagarem a inteligência da rainha, apagaram também a sua negritude? Segundo a professora, principalmente na década de 1990, com o avanço do afrocentrismo tendo o Egito como ponto de partida, Cleópatra se tornou a personificação de uma mulher poderosa na origem da história africana. Portanto, reivindicar Cleópatra como negra, tendo uma base histórica ou não, é irrelevante. Uma Cleópatra negra se torna um importante contra-ataque aos preconceitos de gênero e raça e à apropriação de Cleópatra feita pelo homem branco do mundo ocidental ao longo do tempo. Em 2009, a arqueóloga e egiptóloga britânica Sally Ann Ashton utilizou imagens gravadas em artefatos antigos para compor o rosto da rainha egípcia. O rosto recriado pela egiptóloga, com base em moedas e em um anel, indica uma mulher de etnia mista, com traços egípcios e da sua herança grega. A coisa fica ainda mais complexa se a gente considerar que a própria Cleópatra, segundo estudiosos, fazia uso político de sua identidade, de sua origem e de sua imagem. Segundo Joyce Tidelsley, autora de Cleópatra, a última rainha do Egito, a rainha egípcia manipulou a religião egípcia para que fosse vista como uma encarnação viva da deusa Ísis, o que lhe permitiu consolidar completamente sua posição de poder. A BBC perguntou à autora da biografia se Cleópatra se considerava egípcia. Joyce Tidelsley foi enfática. Ela era uma rainha do Egito. O que mais ela teria se considerado? Seu pai era um rei do Egito. Uma de suas irmãs tinha sido rainha. Acho que ela teria se considerado uma egípcia. Ainda que não fosse uma egípcia nativa, mas uma egípcia grega. De acordo com a biógrafa, Cleópatra estava começando a usar a cultura egípcia, especialmente em termos de religião, para se promover e se popularizar. Ainda segundo a biógrafa, Cleópatra não era essa mulher sedutora, glamourosa, encarnada no cinema por Claudette Colbert, ou Elizabeth Taylor, em filmes dirigidos por homens. E não existem evidências de que ela tenha tido mais do que dois parceiros sexuais. Júlio César, a quem foi fiel até ele morrer, e Marco Antônio. Joyce Tidelsley lembra que, se considerarmos as moedas com a efígie dela como mais realistas, Cleópatra não era particularmente bonita. Mas um retrato de moeda é preciso? Depende da habilidade da pessoa que faz a moeda. Que pode não ter visto a rainha de verdade, e também do que ela queria retratar. Cleópatra pode ter desejado não aparecer delicada e bonita, e pode ter buscado mostrar poder acima de tudo. Então, talvez seja o caso de mais do que analisar a rainha por seus atributos físicos, observá-la por seus feitos políticos. Ela governou por mais de 20 anos e conseguiu adiar o domínio romano sobre o Egito, uma ameaça durante todo o seu reinado. Além disso, assumiu um país que estava na pobreza e o levou a se recuperar economicamente. Ao anunciar sua participação no novo filme sobre Cleópatra, Gal Gadot fez um tweet celebrando a produção. A atriz afirma que, pela primeira vez, a história de Cleópatra seria contada por mulheres, sob o comando da diretora Patty Jenkins, a mesma de Mulher Maravilha. Esperamos que mulheres e meninas de todo o mundo que gostariam de contar histórias jamais abram mão de seus sonhos e façam suas vozes serem ouvidas por outras mulheres, disse ela. Mas os comentários abaixo mostraram que muitas destas mulheres a que se referiu a atriz israelense esperavam ver uma pessoa negra no papel. Amo seu trabalho como atriz, mas este papel pertence a uma negra, disse uma seguidora. Esta outra tweetou, Pelos olhos de uma mulher branca e da branca Hollywood, como sempre. Mas uma coisa é indiscutível. Mais de dois mil anos depois de morrer, Cleópatra ainda desafia a humanidade. Seu legado político é bem mais complexo do que seus detratores registraram. E sua aparência evoca questões de representatividade que ainda precisam ser respondidas pela mídia. Se o cinema será espaço para essa reflexão, é difícil saber. Mas o certo é que isso tudo se deve à história extraordinária da rainha. Uma personalidade tão marcante que ainda intriga, demanda investigações e alimenta nossa imaginação. E você, gostou dessa história? Conta pra gente nos comentários. Eu fico por aqui. Tchau.